Olá pessoal, não sei se vocês conhecem aquela história daquele casal que fugiu de um militar com uma Kalashnikov atrás deles. Eu não conheço, mas vamos conhecer juntos aqui um bocadinho. Fiquem por aí. Olá Joana, é um gosto ter-te aqui. Tu sabes que tens uma característica, pelo menos inicial, deste teu périplo, desta tua aventura, que, pelo menos daquelas que eu fui encontrando aqui, não é assim tão comum que foi. E, de facto, tu realmente nem te despediste, nem foste sempre alguém que viajou boé, tu pediste uma licença sem vencimento. Sim. Eu sou enfermeira e pedi uma licença sem vencimento para fazer esta viagem. E eu e o meu namorado criámos um projeto, os partimos para ficar. E decidimos, no dia 29 de maio de 2018, pegar nas malas, numa tenda, e fazermos-nos à estrada. Foi assim que começou, pedi a licença, consegui a licença, o Tiago despediu-se. Começámos em Budapeste, fizemos tudo por terra. Porquê Budapeste? Budapeste porque já tínhamos feito outras viagens, os dois juntos, um interrail, pela Europa, uma road trip, portanto aquela parte, até Budapeste já conhecíamos bem. Então partimos de Budapeste e, a partir daí, não iríamos voar mais. Seria sempre por terra, à boleia, com a tenda, iríamos acampar, fazer couchsurfing, com o orçamento reduzido e foi assim que aconteceu. Seria até o sítio mais longe que conseguíssemos chegar, que na nossa cabeça ao sudeste já ficava lá na outra ponta. E fica um bocado longe, realmente. E pronto, e assim foi. Então saíste Budapeste, foste andando sempre por terra, portanto, o tipo de Roménia. Passamos ali a Ucrânia, descemos tudo, atravessamos a Turquia, o Irão e depois teríamos que atravessar do Irão para o Paquistão. A nossa história começa aqui, a história que eu trago hoje começa aqui. Nós chegamos à fronteira cedo porque sabíamos, tínhamos lido antes algumas informações sobre esta travessia, sabíamos que iria tomar dois dias, mais ou menos. Qual é que foi a fronteira? Do Irão e do Paquistão. Tínhamos tipo o Ramadão ou... Ah, não me lembro de nome. Não me lembro mesmo de nome. Nós chegamos nesse dia cedo, não houve problema nenhum na fronteira e achávamos que íamos começar logo a viagem. Do outro lado, já no Paquistão, do outro lado no Paquistão recebermos a polícia, os levis. Tinhas receio antes de chegar ao Paquistão, porque há muitos fantasmas à volta da ideia de... Eu não, mas os nossos pais tinham. Claro, os nossos pais têm receio com tudo. Eles achavam que nós íamos morrer quando chegássemos ao Paquistão, portanto... Eu te passo a fronteira e pô, morríamos. Morríamos. Que não aconteceu, estamos aqui para contar a história. Então, nesse dia, chegámos já do outro lado. Quem nos recebe é a polícia dali daquela zona do Baluchistão, que inicia este processo, este protocolo de esculta. Nós tínhamos lido que isto era normal nesta província do Baluchistão, porque faz fronteira com o Irão, com o Afeganistão e é uma zona que não há controle de fronteiras. E eles acham por bem, como não têm poucos turistas, acham por bem proteger os turistas, na eventualidade de alguma coisa acontecer. Mas tínhamos lido que não tinha acontecido nada nos últimos anos, nada de relevante. Portanto, estávamos tranquilos, íamos ter esta viagem diferente com esculta policial. E leviam convosco num autocarro? Não, iam connosco em pick-ups, em carrinhas de caixa aberta. Seria assim, era a ideia que nós tínhamos. E foi assim, foi assim mesmo. Na primeira noite, nós no primeiro dia, achávamos que íamos começar logo a viagem. Eles começaram a falar connosco, serviram um chazinho, num sítio que nós não sabíamos bem o que é que era, mas depois logo percebemos que era uma esquadra. A primeira esquadra, não sabíamos bem o que era, porque nos muros tínhamos as formas de balas, portanto, receberam-nos mesmo bem, não é? Sentamos-nos no chão, Pakistani style, estivemos a beber um chá com os militares, Kalashnikov em Punho, logo para começar bem. Tivemos um bocadinho a conversar e depois percebemos que as horas estavam a passar e ninguém, não havia nenhuma equipa que nos levasse, que começasse esta viagem. Olhamos um para o outro e pensámos, se calhar isto vai ser adiado, não vamos começar hoje. Portanto, isto confirmou-se. Mas não perguntava, tipo, olha como é que é. Sim, perguntava, então não vamos começar hoje, não vamos iniciar a viagem. E eles sempre, sim, talvez, não sabemos bem, não sabemos se temos equipa, começaram ali a rolar um bocadinho. E percebemos que não, que não seria naquele dia. Passado uma ou duas horas apareceram dois alemães que vieram a fazer este trajeto connosco, dois miúdos de 18 anos que nos acompanharam durante os próximos dois dias. Dormimos lá, lá à Pakistanistá, deitadinhos nos tapetes, estávamos a dormir e eu ouço um barulho bastante próximo que me pareciam tiros. Fiquei assim um bocadinho preocupada, o Tiago estava acordado, olhei para ele, estava acordado e disse, ó Tiago, o que é isto? Estás a ouvir? São tiros. E ele diz-me muito calmamente, não, acho que são foguetes. Nós já estamos juntos há tempo suficiente para eu perceber que aquela cara era a cara de quem estava a tentar tranquilizar-me. A cara de quem estava em tiros. Ok, são tiros, mas ele diz-me que são foguetes. Muito bem, viram-me para o lado, adormeci aquilo que depois passou. No dia seguinte tentei confirmar isto com os alemães, com os miúdos. E perguntei-lhes, ouviram os tiros? Ai sim, sim, ouvimos e pareciam muito próximos. E o Tiago estava com aquele ar de, ok, tentei enganar-te, mas não consegui, tentei que isto parecesse real, isto dos foguetes, mas não foi verdade. Nesse dia íamos iniciar então esta travessia, esta viagem. Aparece-nos um senhor, uma fraca figura, eu sou uma pessoa baixa, não sou muito alta, mas ele ainda conseguia ser mais baixinho do que eu. Ali perto dos 80 anos, Kalashnikov na mão e diz, I'm here to protect you. De lá, tu sou safe. Ok, e nós? Bem, agora estou segura, tudo controlado. Entramos numa carrinha de caixa aberta e começámos a percorrer quilómetros e quilómetros de uma zona árida, sem nada, sem civilização. A única coisa que nós tínhamos era postos de controlo desta polícia, do Levis, e teríamos que mudar sempre de equipa e de carrinha a cada mais ou menos 15 quilómetros. Tínhamos que mudar e havia um controle de passaporte onde tínhamos que preencher os nossos dados. A determinada altura nós já sabíamos de cor os dados dos nossos, o meu e do Tiago e os dos alemães. Já era uma pessoa que escrevia por todos. Porque paramos por dias, eram cerca de 10 postos, se calhar mais. Não eram os postos que eram tipo umas pedras empilhadas. E um caderno de linhas. Sim, era um caderno de linhas. Aquilo era prescrito, era super tecnológico e avançado. Dois ou três homens que estavam ali, também sempre com armas, não é? Às vezes ofereciam-nos chá. Estávamos ali dois ou três minutos, preenchíamos os dados e seguíamos. E mudavam as equipas. Fizemos isso durante um dia inteiro e sabíamos que iríamos parar numa cidade que se chama Dalbandim e que nessa cidade teríamos que ficar. Eles fazem sempre essa pausa, a viagem no total são dois dias e é essa pausa nessa cidade. Dois dias até Coeta? Até Coeta, sim. A partir de Coeta nós iríamos conseguir um documento que nos permitisse circular livremente no resto do país e era esse o nosso objetivo e achávamos que o iríamos fazer em dois dias. Paramos então em Dalbaldim, já um bocado cansados, não é? Muito calor, zona muito árida, não se vê ninguém, a não ser as pessoas que estão connosco nas carrinhas. Estávamos um bocadinho cansados e tínhamos lido que poderíamos ficar ou na esquadra, quando eles param nessa cidade, ou então numa residencial. E eles pararam a carrinha, nós achámos que seria a esquadra e não, era a residencial. Tivemos ali um período de negociação com o dono da residencial, porque ele estava a cobrar-nos 20 euros por pessoa e nós sabíamos que isso era um preço muito exagerado, que era muito mais do que aquilo que um local iria pagar, e dissemos que não pagávamos, que por esse preço não ficávamos, que queríamos ficar nas quadras, mas já tínhamos a polícia a dizer que não. Uma grande confusão, os miúdos, pá, aquele sangue na galva de 18 anos também super chateados, coisas, até que a determinada altura o dono da residencial já rendeu-se e disse, ok, ofereço-vos um quarto, podem ficar aqui os quatro, ou com os quatro, no mesmo quarto. Parabéns, muito bom, conseguimos, achávamos nós que conseguimos nós ficar aqui num quarto, espetacular, numa residencial, quando abrimos a porta era só o pior quarto da residencial. Ok. A casa do velho era uma fossa, o quarto mal cativo, que já não era lavado há anos, um cheiro mesmo super intenso, muito calor, mesmo muito quente, não tinha nem ventoinha, para os quatro. Pá, olhámos os quatro e pensámos, bem, nós aqui não podemos ficar. Um de nós, acho que foi um dos miúdos, vai lá acima ao terraço e foi lá ver como é que eram as condições do terraço, do telhado, se poderíamos dormir ali. Então, foi unânime a decisão, vamos, pegamos as nossas coisas e era melhor, bem, era tão bom o quarto que nós optámos a dormir ao relento do que no quarto. Ficámos a dormir no quarto, a dormir no quarto, sim, desculpa, a dormir no terraço, ao relento, mas foi uma experiência engraçada. Naquela noite acho que demos para nós a pensar, bem, nós estamos no meio de uma cidade, no meio do nada, no Paquistão, a dormir ao relento, e isto foi, se calhar, das experiências mais engraçadas até agora, da viagem. No dia seguinte sabíamos que íamos ter que passar pelo mesmo processo, mais imensos postos de controle, não tínhamos muita comida connosco, nem água. Eu acho que eu e o Tiago tínhamos um litro de água, um litro e meio para os dois, para aquele dia inteiro. Continuamos viagem, continuamos a mudar de equipas, a fazer aquele controle de passaporte, já no dia seguinte. E estávamos ainda mais cansados do que no dia anterior, soube mais tensão e a comer pouco, a beber ainda menos. Houve ali um período em que eu acho que estava a roçar na desidratação, estava mesmo a ficar, não conseguia pensar, já estava, estava tão desesperada, que tinha duas opções, ou bebia qualquer tipo de água, não pensava, bem, vou ter uma gastrointrite, ou ficava desidratada, ficava mesmo com uma desidratação severa. Já, duas opções excelentes. Então, foi a primeira opção, claro, nós bebemos qualquer tipo de água. Eu não sei, não sei como é que não ficamos mesmo doentes. Bebíamos, e parávamos nos postos de controle, bebíamos a água que estava naqueles jarros de barro que eles têm, não faço ideia de onde é que aquela água vinha. Bebíamos a água de poços, daqueles poços mesmo, como antigamente, que tínhamos que ir lá buscar. A água, e estávamos a aproximar de Coeta. Naquele momento, tu ficas ali com uma esperança, bem, já estou próximo da cidade, onde vou ter o documento que me permite andar sem escolta, pois já estávamos a ficar um bocado cansados. Fugiu, mas já chega, não é? Sim, já chega, já chega disto, agora queremos é explorar o país. Estamos a aproximar de Coeta, da cidade, e íamos numa carrinha daquelas normais, e eles dizem, bem, agora estamos perto da cidade, temos que manter a maior descrição, temos que ser mesmo discretos, e vamos mudar de meio de transporte. E nós, ok, ficámos um bocado na expectativa, o que é que vai acontecer agora? Quer dizer, uma carrinha de caixa aberta já chama muito a atenção, o que é que vai acontecer agora? E não é exatamente aquilo que queres ouvir da polícia, dizer, tipo, oxe... Temos que manter a descrição, estamos no meio urbano, agora temos que ser discretos. Andamos bem, ok? Sim. Ok, quando olhamos para a frente, qual é o nosso espante? O que é que nós temos à nossa frente? E para onde é que nós tínhamos que entrar? Qual é que era o meio de transporte? Era só um tanque, daqueles que eu só vi num filme. Ou um tanque? Um tanque. Aqueles tanques de guerra, não é? Eles, pronto, agora tenho que entrar para aqui, mas muito rápido, vamos fazer esta mudança de meio de transporte muito rápido. Ok. Um tanque-tanque? Um tanque sobre rodas. Uau! Era uma coisa muito estranha, um blindado. É, é. Entramos, aquilo mal tinha espaço para nós e para as nossas malas e os alemães tinham uma guitarra, aquilo não tinha espaço para todos. De repente vejo um tipo, um militar, com arma, e naquele espaçozinho da parte de cima do tanque, não é? Tipo uma janelinha. Sim. Está ele com a arma, e mira, não é? E pronto, isto se calhar é uma coisa mesmo séria. O que é que nos vai acontecer aqui? Mas conseguimos aperceber que era uma cidade, nós tínhamos passado quilómetros e quilómetros sem civilização, de zonas em que não víamos ninguém, e ali já era um contexto totalmente diferente. Foi muito, muito diferente. Eram carroças, animais, pó, muito calor, o nosso cansaço, aquele cenário de guerra meio estranho. Ok, tudo bem, vamos até ao centro da cidade, atravessamos a cidade até ao centro, e há um momento em que eles se viram para nós e perguntam, muito bem, então, e agora onde é que querem ficar? Como se nós tivéssemos isso planeado. Não tínhamos. Nós tínhamos lido que também havia a hipótese que nós poderíamos ficar num hotel, mas que nesse hotel continuaríamos a ter escolta, portanto, não poderíamos visitar a cidade, íamos ter escolta, um militar à porta, a escoltar-nos, não nos ia deixar visitar a cidade, ou então, poderíamos ficar na esquadra, que outros turistas já tinham feito isso na esquadra, no quartel. Em nenhum momento eles te pediram dinheiro? Não, não, não. Isto foi totalmente gratuito, porque eles consideram, como têm poucos turistas, consideram que esta proteção é mesmo essencial, que acham que para proteger os turistas é uma mais-valia, então não cobram dinheiro nenhum, em momento nenhum. Chegamos ao centro, bem, onde é que querem ficar? E nós? No quartel. E eles? Ah, não, não podem, não podem, têm que ficar no hotel, são 25 euros por pessoa e nós. Vai mesmo acontecer, nós não temos dinheiro, não queremos ficar no hotel, então, mas se ficarmos no hotel, podemos visitar a cidade? E eles? Não, 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 isso não é possível, não podem sair do quarto. Ok, então queremos a segunda opção, queremos ficar no quartel. E eles? No quartel não pode ser. Pronto, se íamos ali em negociações, ficamos, então, no quartel. Quando chegamos ao quartel, já era muito tarde, tínhamos passado aquele dia todo a trocar de transporte, estávamos muito cansados, não tínhamos comido quase nada, o nosso limiar de irritabilidade já era muito ténu, não é? Estávamos muito cansados, irritados, e sabíamos que íamos ficar ali, nem sabíamos muito bem em condições, não é? Iamos ficar naquele quartel, na nossa ideia, nós achámos que quando chegássemos a coeta íamos ter logo o documento connosco e íamos poder sair dali. E não foi isso que aconteceu. Porquê? Porque era sexta-feira. Sexta-feira à noite, ao final do dia. E aqueles senhores diziam-nos assim, meus amigos, é sexta, portanto, para conseguirem o documento vão ter que esperar até segunda. Ok, até segunda-feira num quartel da polícia, foi o que nós pensamos. Muito bem, vamos assumir isto como, isto vai ser na nossa casa durante os próximos dias, e foi literalmente a nossa casa. Nós naquele quartel lavamos roupa, cozinhamos, num quartel militar. No primeiro dia, como estávamos um bocadinho tensos, foi um bocadinho complicado. O Tiago estava... Mas o passar a noite, eles haviam um quartinho, um quartel? na parte de cima, é tipo num pátio que eles tinham lá em cima, tipo um terraço, um terraço que tinham, nós tínhamos a tenda, colocamos, nem abrimos a tenda, chegamos a dormir por cima da tenda, com um saco de cama, ou lento. Também estava muito calor e optamos por ficar ali. Tomamos banho lá, ao pé dos prisioneiros das celas, tinham umas casas de banho e nós também vêm lá assim. Primeiro dia, um momento de muita tensão, não nos deixavam comprar comida, não nos deixavam sair de lá, foi muito complicado. Depois lá nos trouxeram... Mas o que é que eles diziam? Que era perigoso? Que era perigoso, que não, não, não. Acabavam por não justificar, não faziam nenhum... Não nos davam nenhuma justificação que nós pensássemos, ok, isto até faz sentido, vamos tentar obedecer, vamos tentar não reclamar, não ser aquele português que está sempre a reclamar. Mas não, era sempre, não, não, porque não é perigoso, porque não é seguro e nós falamos, isso é mentira, não tem acontecido aqui nada, a sociedade é segura, deixem-nos visitar, deixem-nos ter contacto com as pessoas. E eles não, nem pensavam, têm que ficar aqui. A muito custo, lá nos trouxeram comida e passamos lá à noite. No dia seguinte, depois de muitas negociações, e era sempre, nós percebíamos que eles tendiam muito as horas, isto era muito negociado, era, às duas horas arranjamos uma equipa que vai convosco ao bazar, para vocês poderem comprar comida, porque nós não tínhamos comida connosco, nem água. Ah, afinal não é às duas, é às três. Ah, é às três também não, é às quatro. E passavam uma tarde inteira e nós ali, nesta tensão de queremos comer, precisamos de beber e não conseguimos ter acesso a nada, não conseguimos sair daqui destas quatro paredes. Com muita, muita, muita negociação, deixaram-nos ir, foram connosco, porque nós também entendíamos que nenhum deles queria arranjar uma equipa, porque eles não queriam ter a responsabilidade de nos levar ao bazar e depois acontecer alguma coisa. Depois lá nos levaram, fomos até ao bazar, percebemos que aquelas pessoas não estão mesmo habituadas a receber turistas. Quando nos viram, ficaram as pessoas na zona do bazar, cheio de gente, a verem os alemães e nós, dentro daquela carrinha, escoltados com a polícia, ficaram, eram de uma amabilidade, sempre a perguntar o que é que nós precisávamos, a tentar tocar, os alemães queriam um maço de tabaco e eles foram comprar. Os alemães eram, tipicamente alemães, chamavam mais a atenção do que nós. O Tiago parecia paquistanês e eu também, como tenho o cabelo escuro, parecia mais dali do que... Do que eles. Do que eles, sim, sem dúvida. Estivemos ali um bocadinho no bazar, foi muito engraçado, compramos comida e regressamos. Nesse dia, só para rematar, estávamos já um bocadinho mais tranquilos, já tínhamos comido, as necessidades humanas básicas já estavam otimizadas e estávamos a conversar, de repente vemos dois miúdos a entrarem na esquadra, abraços, uma confusão muito grande, nós estávamos na zona do terraço a ver, a assistir àquele espetáculo, uma confusão enorme, começam a dar porrada nos miúdos, os militares, mas, ai, deviam ter aqui a 19, 20 anos, a dar porrada nos miúdos, nós também, com uma impotência brutal, porque também não podíamos fazer nada, o que é que nós íamos dizer? Era um país que não é o nosso, as leis não são as nossas, os direitos humanos não são os nossos e percebemos que afinal esta coisa de direitos humanos é muito relativa, não é? É uma linha muito tenue, nós estamos muito habituados... É um construto humano, o direito humano. Completamente, e ali foi feito um julgamento naquele quartel da polícia, percebemos que eles fizeram qualquer coisa, não é? Não percebemos o quê e foram ali julgados e muito bem, meus amigos agora vão passar aqui a minha noite na esquadra. Os colocaram numa cela. Mas sentiste medo aí? Não senti medo, senti frustração, senti muita frustração por não poder fazer nada. Eu estou a assistir a isto e estou de braços cruzados, só me falta bater palmas. É muito estranho, aquela sensação de pá, o que é que eu poderia ter feito? Se calhar nada, mas gostava de poder ter feito alguma coisa. E pronto, ficamos lá mais uma noite e tinham-nos dito vão ter que aguardar aqui, só na segunda-feira é que vão conseguir lá o documento que permitiria sair de coeta e poder explorar o país liberamente. Ainda houve um episódio muito engraçado como um carro deles que avariou e o Tiago, há uma foto do Tiago empurrar o carro numa esquadra da polícia, mas entretanto, nós já não tínhamos mais comida nesse dia, nem comida nem bebida e tínhamos pedido para sair novamente. Disseram-nos que não, que não podíamos, depois já nos diziam que arranjavam novamente uma equipe, outra vez a mesma conversa, não é às duas, é às três, não é às três, é às quatro, não é às quatro, é às cinco, os alemães a ficarem muito irritados, já a perderiam um bocadinho a razão a gritarem com os militares, depois já era eu e o Tiago que estávamos a ficar assim e como bom português aproximámos-nos lá do responsável pela esquadra e dissemos se até às quatro da tarde não chegar nenhuma equipa, pá, nós vamos, nós vamos sair do hotel e vamos comprar comida, vamos tentar chegar ao sítio mais próximo para poder comprar comida porque nós não aguentamos sem comer e sem beber. Ok, ok, então às quatro da tarde venham cá que às quatro temos aqui uma equipa. Aquilo não foi muito convincente e eu e o Tiago já estávamos com certeza olhamos um para o outro sem dizer nada com aquela certeza do se eles não arranjarem uma equipa nós às quatro vamos mesmo sair. Às quatro da tarde aproximamos-nos desse responsável lá do quartel e perguntamos então, vamos lá, como é que é? Tem a equipa? Ele, ah sim, 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 já está quase, quase a chegar. Aquele quase, quase a chegar foi, não, não temos e vão ter que esperar mais umas horas. Nós viramos as costinhas e começamos a andar em marcha firme, porta fora do quartel até aí eles acharam, ah, eles chegam lá fora porque imagina tens um quartel e cá fora tens um guarda que não te deixa sair à partida e está armado. Continuamos a caminhar e eles, nada, não, estes tipos não vão tentar sair daqui. Nós, com uma marcha firme e convictos do que estávamos a fazer, continuamos. Temos um militar que começa, passamos essa zona onde está o militar armado a tentar controlar que ninguém entre e que ninguém saia e nós convictos que estávamos a fazer continuamos a correr e direto ao sítio mais próximo que tivesse comida ou bebida que pudéssemos comprar e ele atrás de nós com aquela xunicope na mão tipo, não, 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 stop, stop, stop e nós nem olhamos para trás. É que nem olhamos mesmo para trás encontramos o primeiro sítio que estavam a fazer pão e vendiam água paramos ali naquele momento acho que não tivemos bem noção do que estávamos a fazer. Mas ele não pôde ir atrás de vocês Ele tinha que voltar para o posto onde estava. Tinha de dar a fazer o que estava a fazer. Correu uns metros atrás de nós nós continuamos ainda tivemos tempo de estar a conviver com os senhores que estavam lá a vender o pão e a água compramos o que tínhamos a comprar passar um bocado apareceram lá numa carrinha alguns mil litros atrás de nós e depois tivemos ali um sundo e que pensamos o que é que nós acabamos de fazer? Nós estamos numa esquadra no Paquistão a malta está armada nós não temos nada não temos nada para nos proteger o que é que nós iríamos fazer? Mas também pensamos assim esta malta está aqui para nos proteger eles não vão disparar não é? eles estão-nos a proteger não vão fazer nada contra nós à partida não mas portanto isso foi aquela loucura de dois portuguesinhos ok aquele sangue português de sim senhor agora vou vou continuar vou ser convicto nas minhas ideias e vou abandonar umas quadras do Paquistão sim e foi o que nós fizemos depois regressamos dormimos lá mais uma noite no dia seguinte tivemos que ir lá ao ministro que nos ia passar o tal documento mas dessa vez foi tipo ok às 6 horas e era às 6 horas sim era às 6 horas e fomos mas demorou muito mais tempo do que aquilo que nós achávamos depois já nos diziam que não podia ser na segunda-feira que tinha que ser no dia que obtínhamos o documento na segunda mas só podíamos só podíamos sair na terça e vocês já desesperaram? sim aquele desespero acho que na nossa cara não estava-se aquele desespero não isto não vai acontecer nós temos de sair daqui agora e foi isso que tentamos demonstrar nós temos de sair agora daqui porque não aguentamos mais nós queremos ir conhecer o vosso país já chega já chega disto quando nos levaram a uma central de autocarros e carrinhas percebemos que era feriado ai portanto o que é que acontece no feriado? os meios de transporte estão cheios mas cheios até à parte de cima não é? já não cabe nem mais uma cabra já não cabe nem mais uma mala nem mais um animal lá nos conseguiram é que ele foi tipo roleta russa onde é que querem ir? e nós não interessa nós queremos ir para a cidade mais próxima fora daqui e eles lá olharam para o obsedário o que é que nós temos? dois bilhetes para lá quatro bilhetes ah ok temos aqui quatro bilhetes e nós sim senhor pagamos assim uma sorte quatro bilhetes sim, completamente random ok, vamos vamos para esta cidade sim senhor nunca tínhamos ouvido falar daquele nome na vida nem eu nem o Kiago nem os alemães e eles foram connosco até à cidade seguinte a cidade era o nome era Jacobo Abad mais tarde viemos a saber que é agora até saiu uma reportagem sobre esta cidade e mais tarde viemos a saber que é uma das cidades mais quentes do mundo do mundo mesmo aquilo que tinhas cinquenta e tal graus em pleno verão estávamos dentro da carrinha todos contentes e muito cansados mesmo muito cansados um calor abrasador uma coisa terrível e opá eu vou ali no primeiro lugar ao pé do condutor sempre a adormecer mesmo muito cansada sempre a adormecer cada vez que abriu que abriu os olhos eu só pensava eu via a morte abriu os olhos e via a morte porque estava naquelas estás a ver aquelas montanhas em que tu vês a rabina e o homem era maluco ele era louco ele conduzia uma velocidade parecia que eu conhecia aquilo há anos mas eu não tinha assim em tanta certeza que ele conhecesse aquela estrada tão bem então sempre uma viagem muito muito atormentada por esta condução chegamos a Jacobo Abad eram para aí duas da manhã super cansados quem é que chega? nós pensávamos bem vamos ficar aqui a dormir num canto chegam militares chegam militares a abordagem olá olá amigos então onde é que vão ficar duas da manhã tudo fechado os mercados fechados uma confusão nas ruas não se via ninguém só os militares onde é que vão fechar? onde é que vão ficar? e nós? na esquadra é na esquadra que não vamos ficar pronto eles todos contentes receberam-nos muito bem ficámos mais uma noite na esquadra mas aí num contexto um bocadinho diferente já não era com aquela coisa foi mais de convívio passamos ali umas horas com eles os alemães a tocar a guitarra e nós todos a conversar ficámos a dormir na esquadra esse dia no dia seguinte ainda conseguimos visitar um bocadinho a cidade e é totalmente diferente também do que estamos habituados a ver crianças tipo de 5, 6 anos a conduzir a conduzir em cima de burros pá muita confusão aqueles típicos mercados asiáticos mas num terreno ainda mais árido não vês construção ocidental tinha uma coisa muito estranha muito diferente do que tínhamos visto num Irão desenvolvido então aquela cidade foi o primeiro sítio que nós pensamos o que é isto será que o Paquistão é todo assim não tínhamos ainda nenhuma ideia do que iríamos encontrar a partir dali depois já com esse documento e nesta cidade seguimos viagem e conseguimos explorar o resto do país percebemos que o Paquistão é muito desenvolvido também chegamos a ir até ao norte do Paquistão que é super verde perto da China perto da Afeganistão sim mais perto da China com a Unza não fomos até fomos a Unza Unza Valley está lindo é muito bonito muito bonito Unza a parte do Swat não não chegamos a ir aí com muita pena nossa não fomos aí eu quando estive em Unza já estive lá em 2011 Gilgit Gilgit é a entrada para Unza sim foi muito bonito estivemos nessa zona toda a explorar o país todo fizemos imenso caos surfing andamos à boleia eles são espetaculares no Paquistão tu não tens tempo para pousar a mala porque tu estás na estrada fazes assim esticas o dedo e eles param logo até chegou a vir competição para ver quem é que nos levava eles são espetaculares são super hospitaleiros e conhecemos o resto do país livremente recuperamos a nossa liberdade num país que toda a gente nos dizia para não ir que era muito perigoso porque eu acho que a imagem que as pessoas ainda têm a construção desta imagem é errada de que vai ser muito perigoso de que está toda a gente armada de que a qualquer momento se vão fazer explodir é totalmente errada sim eu acho que isso as peças vão caindo um bocado lentamente agora acho que já toda a gente sabe por exemplo que viajar no Irão que está-se bem aqui há alguns anos ainda era porque o Salmo mistura logo tipo Irão muçulmano muçulmano terrorista agora já uma boa da gente conhece alguém que esteve mas o Paquistão ainda está aí tipo o Afeganistão também está mas não sei eu nunca fui ao Afeganistão se calhar é se calhar é mesmo perigoso em alguns sítios não sei mas não pode ser como muitas estaves mas sim identifico como estás a dizer como estás a dizer eu quando estive no Paquistão foi em 2011 também fui escoltado mas foi dentro de um autocarro ok e com a polícia tive que pagar por isso é que perguntei se tivesse que pagar foi diferente sim e pá não tive essas celemas todas de ficar aprisionado se ou seja em esquadras nada disso mas lembro-me quando eu cheguei a minha ideia tipo eu não conseguia despir-me daqueles preconceitos que não são encolocados que depois levam ao medo e depois pensei pá vou estar aqui só o tempo suficiente para ir para a Índia porque isto é só mesmo para traçar e acabei por cá um mês e tal porque curti pois é isso é isso mesmo sim nós também gostamos imenso do país e queríamos muito voltar ao Paquistão e ao Ira sem dúvida já pá gostava de ir esses estão eu não sei muito acerca do Afeganistão do Kirguistão do Baquistão do Turbanistão foi uma parte que saltamos fizemos uma rota um bocadinho diferente mas também também gostávamos pode-nos tendo em conta que nem sempre temos todo o tempo do mundo às vezes temos que escolher e então quando forem voltar a chegar para contar a história muito obrigado por ter partilha foi muito difícil dizem para casa onde é que o pessoal vos pode encontrar no Instagram na nossa página Partir para Ficar e no Facebook também temos uma página mas somos mais ativos no Instagram ok e não percam um lance porque para a semana vamos ter aqui o Tiago que vai pegar nesta viagem onde a Joana deixou quanto a nós podem seguir as minhas próprias aventuras em Pedro on the Road no Instagram e também eu tenho aqui este livro isto não é um livro isto são capas que este livro ainda não existe ele está à tua espera para tu o comprares antes dele existir chama-se isto Crowdfunding podem participar para a publicação deste livro em vagolivro.pt e farem várias apresentações em Portugal fora também quizá nos podemos encontrar por aí e e vemos-nos para a semana não sem antes eu dizer que também podem apoiar a Muita Profose em patreon.com barra Muita Profose Ambiente e agora sim vemos-nos para a semana Muita Profose Ambiente Obrigado.